A preparação das equipes do Campeonato Maranhense está sendo intensa e para o time do Cavalo de Aço não tem sido diferente. E nos treinos dos últimos dias, o time está trabalhando a parte física. Apesar de a gente jogar duas partidas e não conseguir vencer, jogamos muito bem, tivemos o domínio do jogo, infelizmente as bolas não entraram. A gente tem que trabalhar para finalizar melhor, sabemos que é um jogo muito difícil lá em São Luís contra uma equipe grande, mas temos total condições de ir lá e conquistar os três pontos. Para alguns, o melhor que o ataque é a defesa. E no time do Cavalo de Aço, o responsável por tentar evitar o momento mais bonito do futebol é Jean, que veio do time do Sampaio. Nós viemos aí fazendo um trabalho muito bom, professor Raul, professor Celinho, fazendo um trabalho excelente aí, se Deus quiser lá, dia 22, contra o Mota São Luís, fazer um bom jogo, uma boa partida, se Deus quiser saindo com a vitória. E se tem uma boa defesa, um bom ataque também é essencial. Por isso que o time aposta em jogadas, ensaiadas. A gente vem trabalhando para chegar no jogo e acertar. A gente tem dois jogos difíceis aí contra o Mota, e a gente tem duas semanas aí para trabalhar, e esperamos fazer o melhor possível para quando chegar no jogo a gente conseguir a vitória. Eu queria estar feliz com a vitória, mas não saiu, infelizmente. Mas agora eu vou trabalhar essa semana e a outra, para que no jogo contra o Mota a gente venha a sair com resultado positivo. E o Cavalo de Aço não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Maranhense. Isso porque no jogo de estreia, o time de Imperatriz saiu com o empate contra o time de Balsas. E no último sábado, o time perdeu jogando em casa contra o time do Santa Quitéria. Por isso, o time está suando a camisa para o próximo desafio, que será realizado depois do Carnaval, no dia 22 de fevereiro, em São Luís, contra o time do Motoclube. E no último sábado, no dia 22 de fevereiro, no dia 22 de fevereiro.